Influencer Grace Bon ostenta curvas ao posar na rede com um biquíni da espessura de um barbante. Grace Bon ficou famosa nas redes sociais, por postar fotos picantes para seus mais de 3 milhões de seguidores. Grace Bon fez a temperatura da internet chegar às alturas depois de publicar fotos em uma rede, totalmente largada, usando um biquíni finíssimo, quase da espessura de um barbante. Seus mais de 3 milhões de seguidores ficaram hipnotizados com as imagens. Pelo menos, ainda conseguiram cobrir a beldade de elogios. Nas imagens, a influencer Panamem aparece de bruxos e usando o biquíni mínimo, que tem uma estampa toda colorida. Ela estava com uma estética completamente natural, com cabelos soltos, além de aparentemente não estar usando maquiagem. A modelo de 29 anos estava tomando sol no quintal de sua casa na hora das fotos e recorreu a apenas uma pulseira como acessório. Na legenda, que foi escrita em espanhol, ela disse, amando minhas curvas e cada centímetro da minha pele. Seus fãs ficaram encantados com as fotos e foram correndo para os comentários e encheram a beldade de elogios. Nossa, você está incrivelmente linda, escreveu um seguido de emojis de coração. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.